SOS Call, SOS Call, veja o SMS que foi enviado. Esta chamada pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Ponte de Algada está neste momento equipada com três desfibrilhadores automáticos de uso público. Uma decisão da autarquia com o simples objetivo de salvar vidas. São equipamentos que têm, digamos, um manuzimento muito específico e por isso também que a Câmara Municipal de Ponte de Algada vai investir muito na formação, não só daqueles que já estão, digamos, mais aptos a trabalhar com o tipo de equipamentos, mas também fazendo daqui desde já um alerta e um apelo para que os cidadãos se inscrevam na formação ou nas formações que a Câmara Municipal de Ponte de Algada vai fazer, para também fazerem e constarem de um conjunto de nomes que em situação de emergência possam ser ativados. Em caso de paragem cardiorrespiratória, qualquer pessoa pode dar início ao processo de socorro. Estas caixas estão localizadas na via pública e operacionais 24 horas por dia. Qualquer cidadão pode abrir a cabine, abre uma primeira porta e depois para-se com uma segunda porta, essa assim fechada, e para abrir tem que carregar num botão que estabelece uma chamada para uma central de emergência, do outro lado fazem umas perguntas, mas essencialmente perceber-se é mesmo a paragem cardíaca e, muito importante, onde está a vítima. Obtendo essa informação, então, o operador abre a porta, a pessoa que foi a acionar o socorro pega no desfibrador e leva o desfibrador para junto da vítima. Entretanto, a operadora contacta voluntários que estejam perto da área de socorro para operacionalizar o dispositivo. Após uma paragem cardiorrespiratória, são precisos apenas 10 minutos até que se formem lesões permanentes. Estes dispositivos não substituem o trabalho dos socorristas, reduzem apenas o tempo de espera. As vidas ganham-se e perdem-se em frações de segundos. Não há um bombeiro em cada esquina, não há ambulâncias em cada esquina e, portanto, quanto mais formação haver, quanto mais disponibilidade haver do cidadão comum, do cidadão com formação, melhor teremos e melhor capacidade teremos para acudir a quem precisa. Estas caixas estão localizadas junto à Esquadra da PSP, Campo de São Francisco Xavier e Clube Naval. A autarquia vai ainda instalar outras nove dentro de recintos desportivos do concelho.